Beleza, beleza, rapaziada, que acompanha meu trabalho, aí a novidade, você tem um banjão de qualquer marca aí, ó, ó, olha a novidade desse aro, rapaziada, ó, esse aqui é o meu banjo de acrílico luminoso, vou tocar com ele desligado hoje, cantar uma música minha do meu parceiro Denis Patulino, meu parceiro Marcelo Lima, ó, mas olha esse aro aqui, quer comprar esse aro aqui, me chama no WhatsApp, 11-9-4-7-2-8-2-4-8-8, aro com banjo, ó, ó, purpurinado, rapaziada, ó, esse aqui é ouro maciço, tá parecendo ouro maciço, hein, rapaziada, cuidado aí que, ó, é tecnologia avançada, hein, agora a música de minha autoria é Canto Popular, rapaziada, pra você conhecer, já dá um curtinho no vídeo aí, se inscreva no meu canal do YouTube, hein, ó, É cabaco, é pandeiro, ratabaque e tamborim Firmo ponto no teu, samba bom se faz assim O samba que eu canto, o samba que eu canto, é o samba que eu canto, é o canto popular O samba é meu passaporte, é o meu transporte, minha condução O samba que é verdadeiro, é meu companheiro, não deixa na mão O samba é meu documento, é meu movimento, é inspiração Samba que traz emoção É cabaco, é pandeiro, ratabaque e tamborim Firmo ponto no teu, samba bom se faz assim É cabaco, é pandeiro, ratabaque e tamborim Firmo ponto no teu, samba bom se faz assim Gostou do vídeo? Gostou da música? Autoria Emerson Brasa, Denis Patolino, Marcelo Lima Compartilha aí, rapaziada, e toca nas rodas de samba, ó Quer comprar vários instrumentos musicais, me chama no whatsapp aí 11 947282488, valeu, valeu, tamo junto